Entrevista com o atacante Walter, a primeira pergunta é do João Cristóvão, do WSports. Walter, você pareceu ser a terceira opção para o Argel nesses primeiros jogos da Série C. Com a sua bagagem, isso te incomoda? Cara, eu penso que eu tenho que trabalhar. Eu estou trabalhando sempre, muito, estou trabalhando demais para ter a chance. Hoje a opção dele é o Neto, a segunda pode ser o Hélio e a terceira pode ser eu. Não me incomoda, porque são dois atacantes muito bons. Nós temos um elenco aqui muito bom. E se fossem dois atacantes, desculpa o modo meia boca, aí sim, me incomodava. Mas não, são dois atacantes muito bons e nós temos três atacantes. Tem cinco atacantes, vamos colocar. A gente tem nós três, que estamos aí brigando. Tem o Rafael também, que é um baita de atacante. E o Edgar, que é um menino da base, que também se demola e vem e atropela. Eu penso que o Botafogo está bem serviço, está bem pronto, está bem de atacante. Mas tem muitas opções para o Agel, entendeu? Eu penso que eu tenho que trabalhar mais. Lógico, eu não gosto, nenhum jogador gosta de ficar no banco, entendeu? Mas eu vou buscar meu espaço dentro do campo, trabalhando. E como tiver a chance, eu vou mostrar para ele que eu posso ser titular ou opção. Hoje, eu treino muito, cara, para te falar bem a verdade, para eu ficar entre os 20, porque o grupo é tão bom. Porque eu penso que o Agel tem trabalho nem para escalar os 11, para escalar os 20 que vai para a viagem, entendeu? E como meu nome está na lista entre os 20, eu fico feliz porque a chance para mim entrar no jogo é muito grande, entendeu? Lógico, buscando meu trabalho sempre, é isso que eu venho fazendo, é isso que eu faço, é trabalhar todos os dias, meus treinos muito bons, estou melhorando cada vez mais, entendeu? Pode ter certeza que eu vou buscar meu espaço e pode ter certeza que os atacantes que tem, ele olha para o lado e fala que vão colocar o Neto, tem o Walter, tem o Helio Paraíba, tem o Rafael, e por isso que cada vez mais cresce dentro do campo, porque se não tivesse nenhum atacante de qualidade, eu penso que o atacante incomoda, mas aqui não, aqui ele tem que estar ligado 24 horas, porque se der um mole, tem um que entra que pode dar conta do recado. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do EG do Gol. Walter, vamos para a quinta rodada. Qual tem sido a sua maior dificuldade para conquistar a sonhada vaga de titular no Botafogo? Cara, o nosso atacante, o nosso capitão, o nosso líder é o Neto, vem dois jogos seguidos fazendo gol, vinha, entendeu? Ajudando a equipe, entendeu? E eu tenho que esperar meu espaço, entendeu? Esperar é treinar, trabalhar, porque o Neto é um baita de um atacante, é uma baita pessoa. É um cara simples, humilde e torço muito. E tem ele, tem o Hélio que está aí, a opção, tem eu também. E eu vou repetir de novo. Ele sabe que se der mole, tem dois atacantes esperando aí, louco para jogar, louco para fazer gol, entendeu? E o Agel tem que fechar os olhos e pode colocar um dos cinco aí que dá conta do recado, entendeu? Mas o Neto tem que dar os parabéns, está vindo muito bem. E eu tenho que esperar meu espaço, é trabalhando, não me incomoda nada. Eu tenho que buscar meu espaço é trabalhando, entendeu? Treinando, como tiver uma brecha no jogo, eu entrar bem a mostrar para ele que eu posso ajudar a equipe mais vezes, entendeu? Eu penso que é isso e é trabalho, cara. É trabalho e é isso que eu estou fazendo. Eu treino um pouquinho a mais, porque eu tenho que treinar sempre um pouquinho a mais, entendeu? Eu estou focado nisso e o mais importante, cara, eu estou muito feliz, entendeu? Eu penso que nunca estive tão feliz nesses dias, nesses anos aí, igual que eu estou aqui. Aqui tem tudo, entendeu? Tem tudo que o jogador, tem tudo que o jogador precisa, entendeu? Dar os parabéns para o Botafogo, que, cara, muita gente falava muito bem, mas não conhecia. E eu posso falar, cara, que time, cara, que time, que time, que estrutura. Tenho que dar os parabéns para eles e estou muito feliz. O mais importante é isso e o grupo, o grupo nosso é muito bom, cara. O grupo nosso é muito bom. E isso que eu fico feliz, porque eu sou um cara de grupo e o mais importante é isso. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Valta, esses seus 15 minutos em campo, com o time perdendo por 3 a 0 e você estreando nessa diversidade, já é para ser cobrado e criticado ou é injusto uma postura assim na sua primeira partida? Justo, não tem como. Foi um jogo muito difícil, um jogo que o time, 28 minutos, deu um apagão. Nosso time é muito bom e teve esse momento de apagão de 28 minutos, estava perdendo de 3 a 0. E a gente sentiu muito essa dor, senti muito esse jogo. A gente voltou para casa chateado e a gente queria que tivesse o jogo já na segunda, terça-feira, seguida, para a gente apagar aquele jogo, porque aquele jogo eu penso que a gente tem que apagar, porque foi um jogo à parte, entendeu? Eu penso que não, eu penso que é justo, que é um time que fecha a linha bem fechadinha, um campo muito ruim e o time ganhando de 3 a 0 para quem entra é muito difícil, porque você tenta criar, tenta criar e o time está muito fechado. Eu penso que é muito cedo ainda, é 15 minutos de jogo, de tempo. Eu penso que ainda tem muita coisa ainda para rolar, entendeu? O campeonato vai para a quinta rodada, entendeu? Tem muita coisa ainda aí que o Valkyrie pode melhorar e o time também pode crescer junto. Eu penso que não, eu penso que é cedo ainda, porque é 15 minutos ainda. Se fosse dois, três jogos que eu jogasse, aí sim, eu penso que o jogador tem que ter tempo para você ser cobrado, entendeu? Mais 15 minutos, só um milagre, você entrar e fazer dois gols e fazer alguma coisa, entendeu? Tentei dar o meu melhor, mas o time do Ipiranga estava muito bem encaixado e eu acho que em geral ninguém foi bem naquele jogo. Eu penso que aquele jogo a gente tem que apagar, pegar um pouco de ver onde a gente errou nas bolas paradas e acertar porque o professor Agel treina todos os dias bolas paradas. Pergunta agora do Marcos Andrés, K8, Rádio e TV. Valter, depois de conquistar seu espaço no futebol ou cravar seu nome no cenário nacional como artilheiro, já viveu este cenário de aguardar uma oportunidade no banco de reservas com parte da torcida cobrando sua escalação? Como conviver com essa situação? Cara, é difícil, é onde eu cheguei, eu era um dos principais jogadores, sempre, entendeu? E é esperar, é igual que eu falei, eu já passei por isso e é difícil, entendeu? Eu busquei trabalhar, estava com a cabeça mal, tentei buscar outros espaços, outro lugar e aqui eu estou totalmente diferente. Eu quero ficar, quero continuar, quero ficar até o fim do campeonato, porque eu tenho certeza que aqui tem algo grande para mim. Eu penso que esse time aqui tem tudo para subir para a Série B, porque por tudo que o clube passa para a gente, tudo que o treinador passa para a gente, o treinador é um jogador, parece que é um jogador, ele sempre quer o melhor para o jogador. E isso para os jogadores é muito importante, entendeu? Não falta nada para a gente. Você vê, teve lugar onde eu passei, time grande, time de Série B, que não tinha bola para treinar, eram as bolas velhas. E aqui as bolas, a gente não tem bola velha, é tudo bola nova, entendeu? Ele cobra isso, cobra o melhor campo, entendeu? E isso para os jogadores é muito importante. Mas é ter paciência e trabalhar, é um momento difícil, igual que eu falei, ninguém quer, todo mundo quer jogar. Quatro jogos, três jogos que eu não entrei, é difícil para um jogador que sempre quer ajudar a equipe. Eu treinei esse último jogo, 15 minutos, entendeu? E vou trabalhar cada vez mais para ele precisar de mim, optar por mim, jogar 15, 10, 5, 90, eu estar pronto para ajudar ele. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Valter, você acredita que na situação atual já tem condições de jogar em alto rendimento ou precisaria ainda perder mais peso e melhorar seu condicionamento? E o que te levou a fazer uma live ontem no Instagram e comentaram várias situações da bola? Rapaz, vou te falar, eu estou bem demais. O professor Mello é um cara muito especial, é um cara que, tipo assim, ele cobra, mas sabe cobrar, entendeu? E a gente sempre faz um trabalho à parte, por isso que eu agradeço muito a ele, porque nunca trabalhei igual que eu estou trabalhando aqui, entendeu? Eu penso que se o professor optar para me jogar os 90 minutos hoje, eu estou 100% bem. Lógico, a gente precisa melhorar cada vez mais, entendeu? E é isso que eu estou fazendo, porque eu não posso relaxar. Porque meu peso, tanto eu abaixo muito rápido, tanto eu sobe muito, entendeu? Mas o trabalho que eu estou fazendo com o professor Mello e a estrutura que aqui tem fica bem mais fácil, entendeu? Pode ter certeza que eu estou bem melhor e pode ter certeza que na hora que eu precisar jogar 90, 20, 30, 50, eu vou estar pronto para jogar, porque eu estou bem treinado e tem ótimos profissionais aqui. A live é uma coisa que sempre, é coisa minha, que eu sempre passo, que poucos jogadores falam, mas eu gosto muito de falar, eu gosto muito do Instagram, entendeu? Porque é a vida do jogador. Como você está bem, muitas mensagens chegam para você. E como você está mal, as pessoas somem, entendeu? Eu penso que isso é do jogador e isso é das pessoas. Você perde um jogo igual que a gente perdeu, vamos dar um exemplo de 3 a 0. Ninguém te liga para perguntar como foi o jogo, como você está. E a gente dói, machuca o jeito que foi. A gente saiu quinta-feira de casa, voltamos domingo de madrugada. A gente queria perder o jogo? Lógico que não. Entendeu? Eu penso que é isso. Tem pessoas que pensam que vida de jogador é fácil, mas não é. A gente saiu quinta-feira de casa, voltamos domingo, deixamos esposa, filha, pai, parente e casa e saímos para trabalhar. Entendeu? Eu penso que é mais isso. Aí, se a gente ganhasse um exemplo, ah, o Walter fez dois gols, meu celular não parava de tocar. Esses amigos eu não quero. Eu quero os amigos de verdade. Entendeu? Eu penso que é mais isso. e ter cuidado as pessoas que falam que é seu amigo, que não é seu amigo. É seu amigo quando você está bem, quando você está mal, ninguém aparece. É mais isso que eu penso, eu falo lá para as pessoas acordarem para a vida. Entendeu? É mais isso, mais nada assim, tipo, é mais para passar para as pessoas. A última pergunta agora, Walter, do Reginaldo Decares e da Rádio CMN. Walter, no ataque tem Neto Pessoa e Helio Paraíba que vem pedindo passagem. O Botafogo vem mostrando uma carência na armação. Não seria uma boa opção você ser o 8 ou o 10 do time? Cara, é opção sem dúvida que o Agel já sabe que eu posso jogar de 10 aí também. Entendeu? Tanto de 9, tanto de 10 que não é loucura porque eu estou treinando também aí. Eu vejo quando eu jogo de 10, treino de 10, ele sabe da minha qualidade. Ele me trouxe falando, ó, eu posso te usar de 10 ou de 9. Isso ele sabe. Só que a gente tem um camisa 10, tem duas camisas 10 muito bom de qualidade. Entendeu? Crack, entendeu? Mas é na hora do jogo que ele precisar de mim, sem dúvida, porque eu tenho uma qualidade para jogar aí também. Tanto de 10, tanto de 9. Mas é igual que eu falei, o nosso elenco é muito bom, cara. Eu trabalho, não é o Walter, não. Eu trabalho entre os 20. Porque aqui é difícil. Você pega a lista aqui, eu tenho dúvida. Eu tenho certeza que o Agel vai fazer a lista e tem dúvida, cara, porque o time é muito bom. Entendeu? O time é muito bom. Por isso que eu trabalho. Eu sou simples, cara. Para entrar entre os 20. Por que entre os 20? Porque eu trago entre os 20, para entrar entre os 11 é mais próximo. Eu sei que o grupo é bom. Entendeu? Eu trabalho para entrar entre os 20. Entre os 20 fica mais próximo para entrar entre os 11. E a gente, eu vou repetir de novo, a gente tem um atacante, dois, três, quatro, cinco, que o Agel pode fechar os olhos e pode colocar, que vai dar conta do recado. Beleza? Eu agradeço aí. Mandar um abraço para todos os torcedores do Botafogo. E esse ano pode ter certeza que o Botafogo vai ganhar algo grande. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.